Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de linguagem e suas tecnologias para estudantes do ensino médio da rede estadual de Goiás. Esse é o Projeto Se Educa em Ação. Eu sou o professor Ivaí e a nossa aula de hoje é sobre gêneros discursivos e as suas intencionalidades. Conteúdo importante para vocês estudantes do ensino médio. Bom, meus queridos, então vamos começar? Vem comigo. Dá uma olhadinha aqui na tela. Quando nós falamos das habilidades da BNCC, o foco hoje do nosso trabalho será analisar os efeitos de sentido decorrente dos usos expressivos da linguagem e determinadas palavras e expressões. Com isso, nós pretendemos analisar as funções de linguagem, os recursos expressivos, ok? Gêneros discursivos e as suas intencionalidades. Aqui nós podemos, enquanto habilidade essencial, aquilo que você precisa dominar, que você precisa entrar em contato com o texto e se apropriar é identificar o tema do texto, localizar informações explícitas, algo que está ali presente no texto e também estabelecer as relações entre tese e argumentos oferecidos quando os textos forem opinativos, ok? Bom, então quando nós falamos em gêneros discursivos e intencionalidades, a gente precisa primeiramente entender essa ideia de intencionalidade. Ela tem uma importância e uma repercussão ampla para o estudo da linguagem, pois propõe um critério para distinguirmos entre o que é mental, o que não é, o que gera implicações lógicas para a compreensão desses processos, desses processos cognitivos e comunicativos. Então assim, quando nós vamos analisar o texto, nós precisamos então, segundo Foucault, antes de tudo, recusar as explicações unívocas. Não existe só uma explicação. As fáceis interpretações e igualmente a busca insistente do sentido último ou do sentido oculto das coisas, prática bastante comum, quando se falam em fazer o estudo do discurso. Está vendo? Então, segundo Foucault, nós não podemos estar simplesmente focando no óbvio ou analisar o texto de uma forma única. É necessário que nós busquemos nos contextos desses textos a intenção. Então é importante entender que todos os textos produzidos existem uma, existe uma intencionalidade. Dá uma olhadinha aqui, olha, Gonçalves Dias, lá no período do Romantismo, ele escreveu Canção do Exílio. Então olha aqui a primeira estrofe. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí ele faz e enaltece, né? Por exemplo aqui, o nosso céu tem mais estrelas, nossas vargens mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Esse poema aqui, no contexto histórico, nós vamos perceber o quê? Que há, de uma certa forma, um saudosismo, uma nostalgia, né? E ele, de uma certa forma, também trata o nosso país, o Brasil, de forma bem enaltecida. E por quê? Quando fala em Canção do Exílio, não significa que ele estava lá preso, né? De forma forçada. Mas havia, nesse momento, um período de estudo, mas ele, estando em Portugal, em Coimbra, ele se recordava, então, do Brasil e tinha esse sentimento. Então há uma intencionalidade em expressar a vontade de estar aqui no Brasil. Dá uma olhada aqui no último verso. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Perceberam? É uma perspectiva romântica, há uma nostalgia, uma vontade, né, de estar em um outro local. Então ele, estando em Portugal, na verdade, a intencionalidade dele era estar no Brasil. Então ele expressa aqui nesse poema. Depois nós temos aqui, olha só, uma tirinha e mostra, num contexto, inclusive já foi um texto base para a redação de um Enem, mostra o sabiá fazendo um intertexto com o Gonçalves Dias, nesse poema Canção do Exílio. E aí vem o sabiá e diz, Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossa vida mais amores, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E aí de repente ele pensa aqui, pensa tipo, o sabiá sou eu, e essa era a palmeira. Então quando nós observamos, essa era a palmeira, percebam que há uma intencionalidade crítica sobre uma questão de fauna e flora. O sabiá ainda existe, mas as palmeiras não. Então traz uma crítica, uma denúncia social em relação à questão do meio ambiente sendo depredado. Então percebam, tudo há uma intencionalidade, seja para provocar uma reflexão ou para que você possa perceber que há uma crítica em relação à destruição, por exemplo, das matas e das florestas. Dá uma olhadinha aqui nesse outro texto, nós temos aqui um cartoon, de olho na tela, e aqui nós temos um dragãozinho, então é importante que a gente faça todas as leituras. Um rapaz aqui conversando com uma senhora, e nesse diálogo eu preciso entender nessa simbologia, esse ícone, o que significa esse dragãozinho aqui. depois eu tenho essas duas pessoas conversando e dizem, olha, eu fiz o teste e verifiquei a eficácia do nosso salário quanto à inflação está diminuindo. Então percebam que também aqui há uma intencionalidade. Então os cartunistas, os chargistas, quando eles apresentam esse texto aqui que a gente precisa fazer uma leitura do que está expresso enquanto linguagem verbal e não verbal, nós vamos entendendo que há uma crítica em relação ao quê? A inflação. E aqui cita, olha só, a gente precisa fazer a leitura desse personagem. A inflação é maior para os mais pobres. Qual a intencionalidade desse texto? Fazer uma crítica, demonstrando a situação das pessoas com maior fragilidade, os mais pobres, sofrendo mais intensamente em relação a isso. Também ainda sobre o mesmo assunto, qual seria a intencionalidade desse cartun? Então nós vemos aqui um personagem sentado no banco lendo o jornal e ele lê no jornal inflação é uma das mais baixas da história. E aí o outro personagem, mãos ao alto, em qual planeta? E aí nós vemos aqui, olha só, o gás, o combustível, que são ameaças nesse contexto texto e que, de uma certa forma, faz disparar os preços de todas as outras mercadorias. Então, todos os textos têm a sua intencionalidade. E é importante que vocês estejam atentos a isso. Dá uma outra olhadinha aqui. A intencionalidade desse texto, nós vemos aqui um frentista ao lado de um condutor de um veículo e ele diz três gotas, por favor. Mais uma vez, uma crítica em relação ao preço dos combustíveis. Então, nós temos aqui o consumidor que tem sofrido e pagado caro por isso, né Luan? Então, combustível subindo é um alerta. Então, aqui há uma intencionalidade nesse texto. Então, estejam sempre atentos a isso. Olha um outro aqui bem interessante, tratando-se aqui dos dias das crianças, né? Eu trouxe aqui justamente também para que a gente faça essa análise, né? De um contexto de uma situação social. O que você quer de presente no dia das crianças? É o gurizinho um futuro. Um futuro, né? E aí, cabe enquanto análise desse texto inúmeras reflexões e claro que você precisa partir para uma questão sociológica de perceber a questão das classes sociais a questão de domínio perceber também, né? numa perspectiva filosófica sobre a situação da criança em estado de vulnerabilidade de pobreza que também tem os direitos assim como quaisquer outras crianças. De olho aqui no texto eu vou fazer de forma bem resumida, né? Ler o primeiro parágrafo Crianças com obesidade tem saúde física e mental comprometidas como resultado de hábitos não saudáveis a obesidade tem sido assunto frequente nos consultórios médicos trata de uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal que possui múltiplas causas e tem um efeito e tem feito parte da vida dos brasileiros cada vez mais cedo. Então nós estamos falando de uma notícia informar, né? Então quando se fala em obesidade olha só nós temos dados olha o Ministério da Saúde diz que crianças acima do peso possuem 75% mais chances de serem adolescentes obesos e tem 89% de chances de serem adultos obesos então são apenas informações então a intenção desse texto aqui é informar algo recorrente algo que é preocupante que já atinge as crianças e também adolescentes agora sobre o mesmo assunto dá uma olhadinha aqui nós trataremos de outra forma uma opinião então aqui olha trata-se também da obesidade e aí mostra que de acordo com a Organização Mundial da Saúde um a cada cinco adultos terá obesidade em 2025 e se nada for feito para frear essa pandemia que cresce rapidamente em todo o planeta os dados são preocupantes olha aqui a opinião é preciso que os pais os responsáveis fiquem atentos aos hábitos alimentares das crianças estimulem a prática de atividades física e procurem ajuda profissional para prevenir e tratar o aumento do peso e da obesidade o que eu quero que vocês percebam no primeiro texto uma notícia no segundo já é uma opinião sobre isso então a intencionalidade de um texto informar vocês sobre um assunto recorrente o outro de uma certa forma ele traz argumentos ele traz uma opinião e de uma certa forma isso procura o que? convencer o leitor de que é necessário estar atento e refletir e procurar ajuda quando se trata da obesidade em crianças há uma intencionalidade nesse texto olha aqui no dia das crianças olha aqui André que gracinha né nós falamos há pouco sobre obesidade mas aí a gente pensando sobre as brincadeiras de criança lá das nossas épocas né e hoje a garotadinha muito preocupada só nos jogos eletrônicos no celular e aí diz assim olha a crítica e a reflexão que é possível fazer acerca desse texto a bola caiu lá dentro acabou o jogo interessante né então também nos dá uma perspectiva de perceber que a questão da obesidade por exemplo é influenciada pelo comportamento pela atitude pelo modo de vida que as crianças e os adolescentes também tem adotado ultimamente né sempre ligadas em jogos eletrônicos nos celulares e não faz nenhuma atividade física olha só a atividade aqui nós temos aqui um espelhinho dá uma notadinha aqui ó no pé essa aqui nas linguagens nós vamos avaliar a questão da arte né então fala aqui a bora e a arte ou seja a arte corporal é o corpo tão em evidência o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se os dias de hoje se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas pode-se escolher entre representar apresentar ou ainda apenas evocar o corpo isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros então qual é a intencionalidade desse texto né é isso que nós vamos analisar nos textos a concepção de bora e arte está relacionada a intenção de que perceberam a intenção então qual é a intenção desses dois textos a intenção portanto é fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão porque o corpo comunica a arte o teatro a dança comunica então o que a gente tem enquanto concepção aqui da arte corporal a intencionalidade é de fazer o corpo como um suporte privilegiado de expressão ok fiquem atentos aí dicas do Tivai gêneros discursivos e as suas intencionalidades então vocês fiquem ligados aí após o intervalo nós teremos aula de matemática e suas tecnologias com o professor Luan não saia daí forte abraço beijo no coração partiu tchau 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 tchau